Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, beijos, beijos, amo vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe, curte, ajuda a divulgar o canal, vamos levar o máximo de esportes possíveis para o máximo de pessoas. Comente aí, deixe os tipos de vídeo que você prefere no canal, dá uma passada, temos entrevistas, dicas de aulas de educação física, papo sobre inúmeros esportes, esportes diferentes, diferenciados também, que eu vou trazer mais aqui para vocês, tá bom? Bom, hoje galera, ah, antes de mais nada, se você gosta de roupas esportivas, olha aí, vou deixar um comentário fixado no topo da Varsity, procura lá, o que você quiser você vai achar lá e usa o cupom JULIANAE10, show de bola, dito isso, sem mais delongas, vamos que vamos. O motivo do vídeo hoje é para falar treinador de futebol do Flamengo, os treinadores do Flamengo, é, eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou tentar deixar ele aí nos cards, do Domenech, explicando, falando, achei na época que o Flamengo, e continuo achando que o Flamengo agiu certo, tentou trazer um treinador diferente, foi no mercado, ele não foi de qualquer jeito e acabou trazendo o Domenech. Elogiei a postura do Flamengo e elogiei o Domenech, que acabou que foi tentando fazer as mudanças rápido demais e não surtiu efeito. Na minha opinião, foi um erro ter mandado ele embora, foi um acerto ter trazido ele e um erro ter mandado ele embora. Eu lembro que teve gente até que me zoou aí em comentários, mas pode zoar, dê o comentário e seja respeitoso, né, como nós fomos aqui fazendo os vídeos também. E aí o Flamengo trouxe o Rogério Senna, já que ele mandou o Domenech embora, o Rogério Senna foi uma ótima escolha. Um treinador jovem, um treinador brasileiro, um treinador que conhece o nosso futebol, que está inserido aqui e que vem fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza. No Cruzeiro, foi um erro dele ter ido para o Cruzeiro no momento que foi, como foi, da forma como foi, ao meu ver. No momento agora, seria um outro erro do Flamengo mandar o Rogério Senna ir embora. Não concordo com essa postura também. É, não, você está falando isso, você é vascaíno, o que você está fazendo, o vídeo do Flamengo, do Mengão, cuida do seu time, não é questão disso. É, o canal é meu, eu dou a minha opinião. E falo de vários times, incluindo o Flamengo também, incluindo o Vasco, incluindo o time que for. O Flamengo tem ótimos jogadores, o melhor elenco do Brasil, com certeza, com certa folga, o Flamengo, o segundo melhor elenco, está bem longe do elenco do Flamengo. Mas, nós temos que ver o seguinte, cara, não deu certo com o Domi, por quê? Não deu certo com o Rogério, por quê? Inclusive, os números do Domi, até o momento, quando eu gravo esse vídeo, hoje é dia 11 de 2021, o Domi tem números melhores do que o Rogério Senna. Flamengo, não manda o Rogério Senna ir embora, não. Torcida, tenha paciência, calma, deixa o cara trabalhar, deixa ele imprimir, implantar o jogo dele. É um cara que ama a história do esporte, conhece futebol, é um estudioso e está antenado com a modernidade, tem um grande futuro pela frente. E, sim, pode começar pelo Flamengo, em termos de times de maior expressão. Então, assim, o Flamengo não vem bem, mas está na briga, eu acho que ainda tem grande chance de ser campeão brasileiro. E eu ainda continuo apostando no Flamengo para ser o campeão brasileiro. Mas, se ele trocar de técnico de novo, a coisa vai começar a complicar, aí não vai ser legal. Eu acho que não vai rolar, beleza? Galera, dê seus comentários, dê seu like ou dislike, não sei se você gostou ou não. Comente o que você achou dessa opinião aí, tá bom? Foi um vídeo rápido, um vídeo sucinto, para falar que o Flamengo tem que analisar melhor o entorno e o que está acontecendo lá dentro. Principalmente em termos políticos, e avaliar alguns jogadores como eles estão, e mostrar que o Flamengo é mais importante do que qualquer jogador, tá bom? Amo vocês, beijos e abraços, fiquem com Deus, valeu!